Sabor Chocolate, bem-vindos! Angel Silva, bem-vindo! Angel Silva, bem-vindos! Também, um prazer recíproco, é uma honra para o Diálogo Aberto recebê-la, nós gostaríamos muito da sua presença aqui no Diálogo Aberto, porque você transmite boas energias, sabe? Quem me acompanha absorve muita coisa boa, então é importante pessoas de boas energias aqui no Diálogo Aberto. Obrigada, fico muito feliz! Acho ótimo isso, e quem puder compartilhar de melhor é disso que o mundo está precisando, não é verdade, Rodrigo? Com certeza! Pauliano, para iniciar, eu tenho aqui uma pequena biografia sua que eu vou ler, por gentileza, tá? Ok! A nossa convidada especial de hoje é Pauliana Aguiar, ela é life coach, publicitária, jornalista e autora do projeto Transformazione, formada em publicidade e jornalismo, fez a formação em coach na Flórida e outra formação em coach em Milão. atua como life coach e é autora do projeto Transformazione, um projeto com foco no desenvolvimento pessoal e mudanças de vida. mora na Itália há quatro anos, com os três filhos, recomeçou sozinha do zero e hoje ajuda milhares de mulheres a se encontrarem e realizarem o que realmente sonham. Então, Pauliana, para iniciar a nossa conversa aqui, você está exatamente em qual cidade da Itália? Bom, primeiro eu quero agradecer pela apresentação, obrigado pelas palavras, viu? Pela gentileza. Eu moro em Ôngia, é uma cidade da Fardenha, que é uma ilha que pertence à Itália. É uma ilha no marco interrâneo e é a segunda maior da Europa. Certo. E como está aí o isolamento na Itália? Vocês estão em que fase? Já reabriram as atividades econômicas? Como é que está aí? Nós estamos na fase da liberdade. Estamos com isso. Nós passamos para a segunda fase no início de maio. Já começou a ficar mais flexível as nossas saídas, porque diminuiu muito o número de contágios. No dia 18 de maio começaram a liberar bares, praias, aos pouquinhos. E agora estamos realmente livres, podemos sair. A única coisa que não é liberado ainda é discoteca, né? Que tem aglomeração. Então, eles não liberaram. Pelo risco, né? De ter muita aproximação. Então, o que a gente precisa aqui é só ter responsabilidade de não se aproximar demais, de não aglomerar. E usar máscara dentro dos estabelecimentos. No resto, a gente está com uma vida normal. Ah, bacana. Então, só não pode aglomeração. O restante está ok. Exato. Mas eu acho que o italiano até acostumou a viver desse modo e está tranquilo, pelo menos na nossa região, que é a Sardenha, está muito mais que outras regiões. Certo. Pauliana, e o, tipo assim, a questão mental da população, não é? Assim, como a população está encarando essa retomada? Como é que está mentalmente o italiano? Olha, o italiano viveu a guerra. Então, já é um povo que sofre mais com certas coisas. Eu percebi que o italiano teve muita dificuldade de lidar no sentido de estar tão isolado. Cada um conseguiu levar isso de um modo. Tem pessoas que não saíram de casa ainda. Não quiseram mais sair. Não tiveram vontade de sair. Tem outras pessoas que saem. Então, é muito relativo de pessoa para pessoa. O que eu fiz foi aproveitar esse momento dentro de casa e construir o meu mundo da melhor forma possível na minha casa. Então, eu fiz mais cursos. Eu estudei mais. Eu estudei outras línguas. Eu estou fazendo inglês. Melhorando o meu italiano. Aperfeiçoei o meu trabalho como life coach. Ajudei muito os meus filhos que fizeram aula até na semana passada. Tinha aula online. Agora eles estão de férias. Porque aqui na Europa as aulas começam em setembro e terminam em junho, o ano letivo. Então, eles já estão de férias. E eu consegui levar com muita positividade. Tiveram momentos mais difíceis. E os momentos mais difíceis foram aqueles quando o índice de mortes chegou a 969 pessoas por dia. E era tudo muito novo. A Itália foi o primeiro país, praticamente, a sofrer essa pandemia. Então, hoje o brasileiro, por exemplo, está vendo as mortes, mas de um modo diferente. Porque viu que existe essa curva que vai, chega e fica, depois ela vai diminuir. E o Brasil é quatro vezes maior do que a Itália. Então, mil mortos no Brasil é diferente de mil mortos na Itália. Mas a gente, nós ficamos muito assustados. Não estávamos preparados para essa pandemia. Ninguém estava pronto para isso. Ninguém, ninguém, nenhum especialista no mundo, de nenhuma área, poderia imaginar que chegaria um vírus que ia parar o mundo, que ia ter um impacto tão grande na economia. E, obviamente, isso vai impactar no emocional das pessoas. Porque tem gente perdendo emprego, tem empresas quebrando. Isso acontece aqui também, tá, Rodrigo? Porque muita gente acha que porque a gente está no primeiro mundo, aqui está tudo bem, porque é o primeiro mundo e não tem nada disso. Aqui tem empresas que fecharam. Ontem mesmo eu dei uma voltinha no centro. E eu vi que tinha, assim, pelo menos 15 lojas que eu conhecia que estão fechadas. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estão passando dificuldade financeira, que estão precisando de doações. E a gente tem ajudado como a gente pode. Mas o que eu vejo, aos pouquinhos, o italiano retomando a vida. Aos pouquinhos, na nossa região, na Sardênia. Pauliana, eu acompanhei uma matéria do prejuízo que a Itália teve com o turismo. A Itália é muito forte no turismo, não é? Então, assim, essa área foi muito impactante aí no país, né? Sim, a Itália é um país, a Europa é muito turística, né? Então, imagina o que é para o mundo uma Roma parada, uma Milão parada, uma Veneza parada, uma Toscana parada. Então, assim, são pontos, são lugares que vivem disso. E aqui na Sardênia também nós vivemos de turismo. No inverno tem muito menos estabelecimentos abertos e a partir de abril abrem restaurantes, abrem discoteca, abrem muito, o comércio todo é muito maior quando é verão. Por quê? Como é uma ilha no mar Mediterrâneo, as pessoas vêm passar férias aqui. Então, nós já sentimos esse impacto, porque nós estamos no final, nós estamos em junho e aqui, em abril, já começaram a chegar pessoas. E, no entanto, nós só temos as pessoas daqui, por enquanto, circulando. Vão chegar pessoas, vão ter turistas, mas não vai ser jamais o que é de costume. Então, agora que a Milão começa a retomar, que Roma começa a retomar, mas eu acredito, sendo positiva, que o turismo, ele volta mesmo no fim do ano, o ano que vem. Certo. Poliana, eu quero estar aberto aqui para os seguidores que quiserem enviar perguntas aqui para a Poliana, pode enviar, tá? Inclusive, já chegou uma pergunta aqui, Poliana, de um seguidor, do Tadeu Lustosa. Ele pergunta, para conectarmos o físico, a mente e emoções, é necessário compreendermos e aceitar os nossos sentimentos? Além da reflexão, qual exercício diário que você indica, Poliana? Tadeu, obrigada pela pergunta. Bom, no projeto Transformazione, como que eu trabalho? Eu trabalho o físico e o mental para melhorar o emocional. Então, os seus sentimentos, Tadeu, eles estão baseados nas suas experiências positivas e negativas, naquilo que você já viveu e está vivendo. Então, agora que você viveu uma coisa muito ruim, que te deixou muito triste, você viveu uma coisa muito boa, que te deixou muito feliz. Hoje, aconteceu uma coisa super legal, você está motivado. Amanhã, acontece algum problema, você fica desmotivado. Ou seja, são as suas experiências que trazem as suas emoções. Então, como é o meu trabalho? Fortaleça o seu físico, fortaleça a sua máquina, porque o seu corpo é a sua morada. Você precisa estar bem, você precisa estar disposto, você precisa estar fisicamente pronto para enfrentar qualquer situação. E, junto a isso, melhora a sua mente. Por quê? Quando você faz uma atividade física, quando você cuida do seu corpo, uma atividade física, por exemplo, que libera serotonina, dopamina, que são as sensações do bem-estar, vão melhorar a sua mente. Vai oxigenar o seu cérebro, vai te deixar melhor. Então, quando você faz uma atividade física, você não faz uma atividade física só para ficar com o corpinho em dia. Você faz atividade física para a sua saúde física e saúde mental. E isso melhora a sua forma de pensar, isso melhora a sua produtividade. Você vai conseguir limpar a sua mente de problemas, porque quem corre, quem cuida do corpo, não está o tempo todo ligado em problema e energia ruim. As pessoas colocam para fora, né? E isso vai impactar diretamente nas emoções. Então, eu posso dizer assim, na matemática, seria físico mais mente é igual emoções, tá? Então, é uma conexão que vai te ajudar. Um exercício diário que eu indico é exatamente pensar o que eu fiz pelo meu corpo hoje. O que eu fiz pela minha mente hoje. Por exemplo, vou dar alguns exemplos do físico. Atividade física, dançar, correr, alimentar bem, fazer uma dieta saudável, não é dieta regime, não. Dieta é um plano de alimentação saudável, comer coisas boas que te fazem bem, que melhoram o seu intestino, que melhoram o seu sono, que melhoram a sua qualidade de vida. Ok. Essas são coisas que você pode fazer diariamente. São simples, óbvias, mas é um óbvio que muitas pessoas não fazem. Para a sua mente, ler um bom livro, um livro que te ensina a assistir um filme que vai te dar boas emoções. Ah, hoje eu tô um pouco triste, vou assistir uma comédia, vou dar risada. Fazer cursos, seja online ou presencial, faça cursos, aprenda uma língua nova, um idioma novo, uma habilidade nova. Então, alimente a sua mente de coisas boas que vão te fazer crescer e se sentir bem, tá? E aí, eu te garanto que os seus sentimentos serão muito positivos, serão bons sentimentos. Espero ter te ajudado. Com certeza, Pauliana. Ele já disse aqui que entendeu tudo e que ajudou realmente. Bora lá de cá. Pauliana, o que me chamou a atenção na sua biografia foi quando você disse que recomeçou do zero. Isso aí nos traz uma imagem realmente de uma superação, de uma coragem de enfrentar. O que você pode dizer? O que é recomeçar do zero? Recomeçar do zero é você entender que a sua dúvida é feita de ciclos. Tudo na vida, tudo tem início, meio e fim. O que você era 10 anos atrás, você não é hoje. A vida que você tinha 5 anos atrás não é a vida que você tem hoje. Não é a vida que você vai ter daqui 15 anos. Então, a gente passa por momentos, por períodos bons, ruins, que são as experiências que a gente vai adquirindo no decorrer da vida. Então, quando eu falo recomeçar do zero, quando eu estava no Brasil, eu era solteira e engravidei e tive um filho. Já mudei minha vida, recomecei do zero. O que é recomeçar do zero? Um novo ciclo. Eu não era mãe, então eu vou recomeçar esse ciclo do zero. Casei, me separei, morei em Belo Horizonte. Eu saí de uma cidade de 250 mil habitantes e fui para uma cidade de 4 milhões de habitantes. Eu sou mineira. Qual a sua cidade? Qual era a sua cidade? Sete Lagos. E aí eu fui para Belo Horizonte. Eu recomecei do zero. Novos vizinhos, novo trabalho, nova vida, nova situação. Tudo do zero. Então, assim, foi um outro ciclo que eu vivi. Todos eles muito importantes. Alguns com experiências ruins, outras boas. Todas servem para nos ensinar. Então, quando eu vim para a Itália, foi uma mudança muito radical para muitas pessoas, mas eu considero também uma mudança radical quando eu saí da minha cidade para Belo Horizonte. Eu saí de uma cidade pequena com os meus pais perto, com o pai dos meus filhos por perto, e fui morar numa capital com 4 milhões de pessoas, que tem violência, que tem boas coisas, que dificultam a vida de uma mãe de três filhos. E meus filhos eram pequenos. Então, ali foi uma mudança radical, bem delicada. Quando eu mudei para a Itália, eu já tenho cidadania italiana, eu tenho dupla cidadania. Então, eu vim fazer a minha cidadania, e eu lembro que o pai dos meus filhos propôs que eu deixasse os meninos e viesse sozinha com o meu ex-marido. E eu falei, não. Sozinha, meu projeto não tem fundamento. Só tem fundamento se eu estiver com os meus filhos. Todo mundo me achou louco. Gente, essa mulher é louca, que ela vai pegar três crianças e vai embora para um outro país que ela não conhece, que ela não fala a língua, que ela não tem emprego, e vai começar a vida do zero. Eu falei, exatamente isso. Só que eu não sou louca. Às vezes, a maior loucura, Rodrigo, é a gente viver onde a gente está vivendo hoje. Às vezes, a gente está numa vida ruim, numa vida que a gente não está feliz, em relações que não nos acrescentam nada. Isso é loucura. Obviamente, eu não peguei os meus filhos aqui e trouxe para a Itália. Eu fiz um plano. Eu tirei dois meses ali para mim. Eu planejei qual é a cidade que eu viveria, que é uma cidade pequena, que é tudo mais prático para mim, para os meus filhos. Eu fiz um plano financeiro. Eu vendi as minhas coisas para que eu tivesse uma reserva financeira até conseguir um emprego. Eu fiz o meu curso de coaching, que eu poderia trabalhar por Itália com todas as brasileiras. Então, eu me preparei durante dois meses. Eu fiz um projeto, porque eu sou coach. Eu aproveitei e fiz o meu próprio projeto e fui seguindo cada passo desse projeto, sabendo que o primeiro ano não seria fácil, porque toda mudança dói. Toda mudança dói. Então, eu vim com os meus filhos, não conhecia ninguém. O que eu fiz? Falei, mãe, se eu precisar voltar, você me recebe na sua casa com os meus filhos? Minha mãe tem uma casa enorme. Recebo. Pai dos meus filhos, se por um acaso eu não tiver estrutura, eu precisar voltar, você também pode ficar com os meninos enquanto eu me erro? Sim. Então, qual é o meu risco? O meu único risco era de não conseguir voltar para trás. No entanto, são quatro anos que eu estou aqui, superei em fases muito difíceis, porque eu sabia que era o processo. Porque eu tenho que aprender a passar pelo processo. Porque eu quero estar ali. Mas para chegar ali, tem uma estrada. Ninguém pula e cai lá. Então, por tudo que a gente fizer na vida, existe um processo. E se você não passar por ele, você não vai chegar onde você quer. Então, eu tive momentos difíceis, eu tive momentos de tristeza, eu tive momentos de saudade. Mas eu dei conta. Eu falei com meus filhos, não, espera aí. Eu sei que é complicado, mas a gente está aprendendo um novo idioma, a gente está vivendo com qualidade de vida, a gente não tem violência aqui. Eu estou conseguindo até então sustentar a casa. Vamos aguentar, vamos aguentar, vamos aguentar. E nesse vamos aguentar e vamos tentar fazer a nossa parte, meus filhos hoje falam muito bem o italiano, falam inglês, falam português. Tem muitos amigos aqui, adoram a vida aqui. Já viajaram sozinhos aqui na Europa. O meu filho mais novo foi para a Alemanha, encontrou o meu irmão lá, o meu mais velho já foi para o Brasil, foi para a Inglaterra, foi para a Holanda. Ou seja, eles estão aprendendo a viver no mundo, né? Então, eu acredito que é muito bom recomeçar do zero várias vezes. Tudo que você fizer, você vai começar do zero. Ninguém começa do quatro. Nada na vida. Pauliana, quando as pessoas estão numa situação que não está feliz, ela tem duas escolhas. Ou ela tem coragem de mudar, ou ela se vitimiza, né? E muitas vezes, a vitimização é um caminho mais fácil, mais cômodo, não é? Que muitas pessoas escolhem por se vitimizar e, tipo assim, jogar os problemas. Ah, não, porque... Justificar, né? Com justificativas. Então, assim, o que você fala sobre essas pessoas que se vitimizam? A vitimização. Eu falo que a desculpa que você encontra para não fazer uma mudança na sua vida que seja necessária é a gasolina para o seu fracasso. Então, o fracassado é aquele que se acomoda e fica lá colocando desculpas. Aí é fracasso mesmo, ele não vai conseguir nada. Eu adoro essa frase, coragem para mudar. É o nome da minha palestra. Em breve, assim que tudo liberar, de viajar, eu vou ao Brasil e vou fazer essa palestra. Eu quero sua palestra aqui. Eu quero sua palestra aqui em Fortaleza. Vamos organizar. Eu fiz uma palestra já marcada em Belo Horizonte com o pessoal da Upgrade Consultoria, que está até assistindo a sua live. A Vanessa Nery também. Então, a gente organiza aí na sua região. Por quê? A coragem para mudar. Poxa, se está bom, se está bom, está feliz, está tudo ok? Mantenha. Mas muito atento, porque estabilidade não existe. Então, vai alimentando para ficar cada vez melhor. Mas se não está bom, o que pode piorar? Né? Está ruim. Vou mudar. O máximo que pode acontecer é na mudança. Você pensar assim, poxa, até que aquele ruim que eu achava ruim não é tão ruim assim. Mas você só descobriu porque você mudou. Já viu aqueles relacionamentos que as pessoas terminam e percebem que amam a pessoa quando terminou? Por quê? Precisou mudar, precisou fazer alguma coisa para entender. Então, assim, as pessoas, eu vejo muito, inclusive nos meus processos de coaching, pessoas falando, ah, não, sabe por que eu não faço? Porque eu tenho filha, muito difícil para mim. Eu falo, eu tenho três. Não, mas você é comunicativo. Ah, mas eu não sei comunicativo, eu não tive que aprender a falar. Ah, não, mas é porque você é uma pessoa muito simpática. vai ficar também, começa a sorrir aí, deixa eu ver. Então, as pessoas se limitam para não fazer. Aí, o que elas querem? Acreditar que foi fácil para você. Então, ah, para a poliana é fácil, ela é comunicativa, ela é bonitona, ela é simpática, é fácil. Mas eu não nasci assim. Eu construí uma poliana. A poliana que eu quero ser, eu quero ser uma mulher sorridente, uma mulher de energia boa. Isso que você disse no início que é o que eu quero passar para as pessoas. Então, eu trabalho isso. E quando eu me pego, chata, aquela pessoa chata, porque a gente fica, né, Rodrigo? Então, quando eu me pego assim, estou reclamando demais, estou nervosa demais, estou descontando alguma coisa nos meus filhos, opa, eu vou mudar. E eu preciso mudar. Porque tudo começa de mim. Então, quando você vê pai tratando mal, filho, mãe tratando mal, gente gritando, marido dando patada na mulher, mulher, porque eles estão indo mal, com a vida deles. E a gente só faz mal ao outro quando a gente não está bem. Porque se a gente está feliz, a gente sai beijando as pessoas na rua, braçando, a pessoa passando a sua frente no trânsito, não, tudo bem, vai tranquilo. Não é? Mas quando a gente não está bem, uma encostada é motivo de guerra. Então, construir o nosso mundo da melhor forma possível é mais do que justo para você e para todas as pessoas que estão em sua volta. Então, tenha coragem de fazer isso porque vale a pena. Dói no início, depois fica bom. É isso aí. Obrigado, Tadeu. Tadeu aqui está dando as boas-vindas para a Aline Vasconcelos e está aí sugerindo para a Aline seguir o diálogo aberto, ele dando boas referências aqui do nosso canal. Obrigado, Tadeu. Poliana, eu queria te fazer uma pergunta. Tem muitas pessoas que se apegam muito ao passado, inclusive questões materiais mesmo, se apegam a um material que relembra uma certa situação, relembra uma pessoa. e assim, é como, tipo assim, parece que esse passado é um fardo que a pessoa fica carregando. É como deixar o passado no passado, Poliana, e viver o presente e o futuro. Quem fica agarrado no passado é porque não está conseguindo fazer um presente satisfatório. Eu não faço nada de bom para a minha vida. Eu não faço nada para merecer estar feliz. Então, eu vou agarrar no que tinha lá atrás. E ainda vou culpar que eu não estou feliz hoje porque lá atrás aconteceu alguma coisa comigo. Então, assim, nem passado, nem futuro. Você tem só o hoje. Você não tem o amanhã. Quem te garantiu que você tem o amanhã? E o passado? Você pode fazer alguma coisa com ele, mas nada. A única coisa que você pode fazer com o passado é usar como um grande aprendizado. É usar assim, olha, eu já vivi isso, tive essa experiência e eu fiz dessa forma e não foi legal. Então, agora eu vou fazer um modo diferente para ver se é o modo ou se é a pessoa, enfim. Então, o passado, ele é uma referência de experiências que você viveu. Mas ele não pode ser o seu guia. O seu guia é você. Então, se você está agarrando lá atrás em alguma coisa que já foi, mas você está, é ego. É mexer no seu ego, na sua validade, aquela raiva que você tem de alguma coisa que já aconteceu. Já passou. O que você vai ficar comendo isso no seu prato todo dia? Não vai resolver nada na sua vida. Desapega. Eu costumo dizer o seguinte, se eu não tirar nada do meu corpo, o resto pode levar. Aliás, tem meus filhos também. Se encostar nos meus filhos dá problema, hein? Mas se eu não tirar nada do meu corpo, ai, carro, móvel, o que que é? O que você quer? Leva, meu filho. Leva. Sabe por quê? Eu preciso do meu corpo pra viajar, pra viver, pra trabalhar, pra dormir. Tudo precisa do meu corpo. Só o meu corpo eu tenho. Essa roupa aqui, eu comprei bonitinha, comprei no ano passado. Eu não sei se amanhã eu tenho essa roupa mais. Ela pode manchar, eu não gostar dela mais, eu posso engordar, ela não me servir. Então, nada é meu. Só o meu corpo é meu. Então, é nisso que a gente tem que se apegar. E eu vejo que as pessoas se apegam em tudo, menos nelas. Elas se apegam com as coisas, com as pessoas, com as situações e esquecem de se apegar com elas. Eu me amo, vou cuidar de mim, sabe? Vou fazer tudo por mim, vou ser feliz agora. Me aconteceu isso lá atrás, azar, já foi, ainda bem que já passou. O que vai vir pela frente, não sei, mas eu faço um plano, né? E vou adaptando de acordo com as mudanças. Por exemplo, eu tinha um plano de ir pro Brasil. Não deu, por causa do coronavírus. Eu mudei o plano. Fiz um outro plano. É o que eu tenho pra hoje. Entende? Então, quem não desapega é porque não tem nada pra pegar. Sabe? Então, tipo, eu não largo esse porque eu não tenho uma outra coisa. Né? Agora, se você é igual aquela pessoa que fica presa num relacionamento lá atrás. Porque não apaixonou por ninguém ou não se apaixonou por ela mesma. Aí tá agarrado lá atrás, tá falando lá de trás. Ô, mudisco. Vai pra frente. Né? Vive o hoje. Certo. Pauliana, eu quero mandar um abraço aqui pra doutora Cristiane, advogada. Ela está diretamente de Barcelona aqui, nos prestigiando aqui na live. Obrigada, doutora Cristiane. Obrigada. Obrigada, Bruno. Eu estou falando aí, sou seu fã. Se Deus quiser, se Deus quiser, você estará logo aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pauliana, com relação à autoestima, não é? Tem pessoas que são muito negativas. não acreditam em si mesmas, né? Tem aquele ditado, né? A doutora Cristiane, lá de Barcelona, tá mandando um abraço aí pra Pauliana e pro Rodrigo. Obrigado. Obrigada. Então, a autoestima, né? Então, tem pessoas que são muito negativas, tem um ditado que diz assim, que sempre escutei, né? Rapaz, se tu não acredita em ti, quem vai acreditar? Então, eu gostaria de falar, que você falasse um pouco sobre a autoestima. A autoestima é exatamente o foco do meu trabalho, porque a autoestima é a base de tudo. Você pode ter saúde, você pode ter casa, você pode ter pessoas, você pode ser amada, mas se você não tiver autoestima, se você não estimar a pessoa que você é, o jogo tá perdido, né? Então, assim, quem não tem autoestima e quem não se ama, ela se culpa de tudo. Ela se apega a coisas, ela é contra ela mesma o tempo todo. Então, eu já faltei autoestima, eu já tive baixa autoestima. E é importante, inclusive, falar que o autoestima, gente, não é de altura, autoestima, uma estima alta, não. É alto de você se estimar. Então, a gente não fala baixa estima, a gente fala baixa autoestima, que é o alto, automóvel, autônomo, autonomia, autoestima, meu, é a estima por mim mesma. Então, assim, se eu não gostar de mim como eu sou, eu vou convencer quem? sabe? Eu vou fazer quem acreditar que eu sou uma pessoa fantástica se eu não acreditava nisso? Eu fiquei até rindo, sabe, Rodrigo, que as pessoas ligam muito a autoestima com a beleza, com a aparência. E eu gosto muito de me cuidar. E quando eu falo assim, vou fazer uma palestra e falar sobre autoestima, ah, mas é fácil mais falar de autoestima, você é uma mulher bonita, quer ver eu falar de autoestima? Gente, autoestima é gostar de quem você é, da pessoa fantástica que você é, das qualidades que você tem. Sabe, se você tá com uma celulitezinha a mais, se você tá gorda, se você tá magra, se você tá com cabelo, aí eu tô rindo aqui porque eu tô me vendo e toda hora eu dou uma ajeitada. Hoje, eu passei um dia pintando a minha casa. Porque eu adoro deixar o ambiente que eu vivo de acordo com o que eu mereço. Então, assim, eu mereço estar em um lugar aconchegante, bonito, bem decorado. Eu comecei a cuidar da casa agora, sabe? Que agora eu tenho condições pra fazer isso. depois de um tempo que eu tô aqui. E aí eu tava pintando a casa toda. Eu falei, nossa, eu tenho a live. Fiz um coque no cabelo e vim correndo pra cá. Aí eu tô olhando o cabelo e tô fazendo assim. Mas eu gosto tanto, tanto de mim que eu tenho certeza que as pessoas vão se ligar muito mais ao meu brilho nos olhos por estar aqui, ao meu sorriso, minha alegria por estar aqui, do que eu fiz em cima de cabelo que tava pra lá e pra cá. Não interessa. Isso é uma autocobrança. Que eu tenho que estar perfeita, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar isso, eu tenho que estar aquilo. A gente não precisa pra nada. A gente precisa estar feliz com quem a gente é. Então, assim, se eu não me amo, se eu não cuido de mim, se eu não busco me conhecer pra gostar da mulher que eu sou, eu não vou ser uma boa mãe. Eu não vou ser uma boa esposa. Eu não vou ser boa pra mim. Se eu não sou boa pra mim, eu não sou boa pra ninguém. E quando me faltou autoestima, eu não acreditava que eu era amada no meu casamento. Eu não acreditava que as pessoas aproximassem de mim porque gostavam de mim, mas era um interesse. porque eu sentia isso, porque eu não tinha nada de bom. Agora que eu sinto que eu tenho várias coisas maravilhosas, perde quem não se aproxima, porque eu me acho o máximo mesmo. Então, assim, mas eu tenho minhas chacuras, eu tenho consciência das minhas chacuras, né? É igual eu falo com os meus filhos, moça, hoje eu tô terrível, né? Aí eu falo, tá, me deixe sozinho, vocês não merecem isso, não. Nossa, nem eu tô me aguento tanto. E a gente dá risada disso, porque somos nós nas nossas imperfeições. Eu li um livro, Rodrigo, que se chama A Coragem de Ser Imperfeita, de uma psicóloga que se chama Benny Brown. É uma mulher fantástica que fez um estudo com milhares de mulheres e essas mulheres passaram a ser mais felizes, mais completas, quando elas aceitaram que a perfeição não existe nunca. que sempre ia ter alguma coisa, né? Na aparência, ai, eu tenho um corpo bonito, mas meu rosto é feio, ai, meu cabelo é isso, mas meu pé não sei o quê, ai, eu sou uma pessoa muito positiva, mas eu fico triste quando alguém não sei o quê. Não, eu gosto de trabalhar, mas eu desisto do que faço. Sempre tem alguma coisa que a gente... Então, o que a gente precisa aceitar? Cara, eu não sou perfeita, eu não tô aqui pra agradar todo mundo, pra ser lindo o tempo todo, pra ter maquiado o tempo todo, pra dar um salto o tempo todo, pra ter dinheiro pra fazer tudo que as pessoas querem fazer. Não, eu não tô aqui pra isso. Tô aqui pra viver meu hoje. Não é se eu cismar de acabar essa live e eu vou tomar um bom vinho pra dormir, é isso que eu vou fazer. Entende? Então, assim, é nos aceitar, autoestima, Rodrigo, a gente... É nos aceitarmos nas nossas qualidades e nos nossos defeitos. se você não aceita as suas qualidades e os seus defeitos, você vai aceitar de quê? Sabe? Aí, o que a pessoa que não tem autoestima começa a fazer? Começa a apontar pro outro. É você! É você que não sei o quê. É porque a pessoa não tá bem com ela. Eu tive um namorado, que ele é muito engraçado. Toda vez que ele dava peixame, que ele bebia, dava senda, ele colocava a culpa em mim. Que eu que deixei ele nervoso, que eu não sei o quê. Falar coisa. Isso não é pra mim não, meu filho. Você vai fazer uma análise porque não dá. Então, assim, aquela pessoa tirava a minha energia boa, me culpava de todos os problemas que eram deles. O que eu tô fazendo ali, gente? Qual que é o sentido? Que eu vou me maltratar pra fazer o bem do outro. Então, assim, tem gente aqui na live que vai adorar o que eu tô falando. não tem gente que não. E tá tudo certo. As pessoas não são obrigadas a gostar de mim, mas eu gosto. Eu gosto. Pauliana, chegou uma pergunta aqui do Atila Peixoto. Ele pergunta, Pauliana, nas empresas, quando tem uma atividade de coach com um profissional, todo mundo fica motivado. No outro dia, é como se nada tivesse acontecido. Você pode tirar essa dúvida? Porque ninguém muda ninguém. Eu posso ser a melhor coach do mundo. Se eu fizer uma sessão com uma pessoa que ali ela empolga. Ai, agora eu vou fazer tudo perfeito. No outro dia, ela já perdeu o entusiasmo. É porque está faltando motivação dela. Está faltando propósito. Está faltando um objetivo. Eu posso fazer milagre, mas eu não vou conseguir mudar essa pessoa. então, o coach, ele não salva a vida de ninguém. Ele ajuda as pessoas a se descobrirem. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer. Outro dia, uma amiga minha me falou, vou colocar minha filha para fazer coach com você. Eu falei, mas ela quer? Não sei, mas vai ter que querer. Eu falei, não, não tem nada para ter que querer. Você vai jogar seu dinheiro fora. E eu não vou ter paciência. Se ela quiser, você fala com ela para me ligar, porque eu não empurro ninguém. Mas eu ajudo com as ferramentas certas. Um dia também falei com uma outra amiga minha. Falei assim, não, eu sou uma coach dura. Eu sou uma coach realista. Nossa, mas é porque tem gente que não aguenta. Vai para o psicólogo, vai deitar no divã, vai ficar lá 40 minutos falando, chorando as lágrimas e curando as feridas. Eu sou coach de terapia. Eu vejo que tem psicólogas aqui, elas podem dizer isso como eu estou dizendo. se quiserem comentar. Uma coisa é psicóloga, é terapeuta que está ali para ouvir. Mesmo que saiba que você está se sabotando, aos pouquinhos ela vai te direcionando, vai te ajudando com a autoaceitação, com o autoconhecimento. Coach, então, o profissional coach, ele é um treinador. Você quer ser bom em quê? Nisso. Qual que é o seu objetivo? Esse. Está detalhado? Está específico? Isso é real? É. Então nós vamos em busca desse objetivo. Eu não quero saber se você acordou triste, se você acordou com preguiça. Eu quero te ajudar a ir lá no objetivo. Mas se você descobrir que você tem algumas coisas que não te ajudam, por exemplo, olha, eu no início eu fico empolgada, depois eu perco a empolgação. Então vamos melhorar esse objetivo aqui. É uma coisa que você realmente quer. Porque a empolgação é o seguinte, eu estou com preguiça. Eu não quero levantar da cama para fazer nada. mas se um filho meu cair ali e eu ver que ele vai machucar e vai morrer, eu pulo da cama. Eu chego lá em dois segundos. Então não é porque eu não dou conta de chegar ali. É porque eu não estou querendo. E o coach não vai te fazer querer nada, não vai. Então a pessoa, ela tem que decidir, querer, junto com o coach, traçar um objetivo e o coach vai ajudar a criar um plano de ação para ele atingir um objetivo. Procrastinação, depressão, se a pessoa tem um síndrome do pânico, está depressivo, não é coaching. É terapia, é psicólogo, talvez vai precisar de medicação. Coaching é treinador. Vou te ajudar se é o que você quiser. Entendeu? Poliana, ok, tem uma pergunta aqui do advogado, doutor Israel. Ele pergunta, do que devemos nos afastar em busca da autoestima? Olha, antes de afastar, aproxime-se de você mesmo. Olha pra você, o que você precisa, o que te faz bem que você não está fazendo, o que te deixa feliz que você não tem feito. Como que você está cuidando de você? Aproxime-se de você mesmo, sabe por quê? Porque quando você aproximar de você mesmo, se olhar e começar a ter compaixão por você, você naturalmente vai repelir coisas ruins, pessoas de energia negativa, pessoas baixo astral. Porque quando a gente está mal, a gente atrai gente que está mal. Porque a energia, ó, é, como é que chama? sincronizado com a rádio, você vai, sincroniza sua energia, né, com a pessoa que está com a mesma energia que você, se atrai aquilo que você é. Então, não adianta você falar assim, não, eu vou ficar bem quando eu tirar as pessoas ruins da minha vida. Não. primeiro você preocupa com você, a sua responsabilidade de ficar bem. Depois, essas pessoas, naturalmente, elas vão sair da sua vida. Primeiro que elas não vão suportar ficar perto de você que está super bem e ela não está. Então, vai dar treta, vai dar problema. É, e essa pessoa se afasta. Ou você, naturalmente, se afasta dessa pessoa. Então, Israel, aproxime-se de você, é a melhor forma. Ó, Rodrigo está falando, coach raiz, eu sou coach raiz, mas sou treinadora. se chega, ah, eu quero isso, ah, mas é porque você, mas é porque eu tinha que falar uma coisa, meu filho. Vai tomar um rivotril, falar lá com sua psicóloga, porque você não é pra mim, não. Eu quero quem vai suar a camisa. Pauliana, chegou uma pergunta aqui, interessante aqui, da Erika, tá? A Erika, ela, ela pergunta o seguinte, ela faz uma pergunta, e eu vou complementar, tá? A Erika pergunta, e quando não, sabemos exatamente o que queremos, quando temos muitas dúvidas, é, pois vem, Pauliano, é, tem pessoas que são muito indecisas, eu, eu tive uma namorada, eu tive uma namorada, que ela passou em dois vestibulares, passou pra direito, e passou pra, pra engenharia, e ela olhou pra mim e disse, Rodrigo, eu faço qual das duas? Aí eu disse, eu? Você que tem que saber, o que é que você quer? Ó, Rodrigo, olha a pergunta, quem que fez a pergunta? A Erika. Erika, eu vou te responder, excelente pergunta, e obrigada aí, Larda Maravilha, Camilinha, todo mundo que tá aqui acompanhando, Lincoln, me chamando de diva eterna, adoro, obrigada. Olha, tem uma mensagem aqui, dizendo que você é maravilhosa, lá da Alemanha, a mensagem, a Kekkel, Ah, ela é fofa, era minha seguidora, eu virou minha amiga, eu virou minha seguidora, pronto, amo, gente, olha só, Érika, Érika Fono, Érika Fono, Érika, olha só, quando você não sabe o que você quer, você pelo menos sabe o que você não quer, mais, tá? Então, quando você não sabe o que você quer, você pega um papel, vou dar uma dica pra vocês, pega uma folha, uma caneta, e anota tudo o que vocês não aceitam mais na vida de vocês, o que vocês não querem mais, tá? Eu, por exemplo, eu não quero mais gente negativa, que me coloca pra baixo, eu não quero me relacionar com pessoas problemáticas, eu, então, o que que eu quero? Eu quero paz, aí, o que que eu quero? Por que que você não quer se relacionar com essas pessoas? Não, porque eu quero paz, ah, então eu quero paz, opa, já é um sinal do que que eu quero, então, é muito importante você saber o que você, não quer, quando você souber o que você não quer, você tenta ali anotar ou justificar o que que você não quer, e você vai começar a se aproximar das respostas do que que você precisa na sua vida, do que que você quer, é muito libertador, eu já fiz uma lista do que eu não queria, gente, foi a mesma coisa de tirar com a mão, sabe? Quando eu falei isso, eu não quero, não quero, não quero, depois, no outro dia eu acordei, eu sabia tudo o que eu queria, e eu falei na minha quarentena, quando eu falei assim, depois dessa quarentena eu vou fazer uma outra, e nesse meio tempo eu vou aproveitar para eliminar umas pessoas, que eu percebi que essas pessoas não me fazem bem, e eu mereço ficar bem, gente, passei uma quarentena assim ó, de pele bonita, feliz, porque eu tirei tudo o que eu não queria, e comecei a focar no que eu queria, o que que eu queria? Cuidar de mim, eu fui pintar minha casa, mudar meus móveis de lugar, arrumar meus armários, doar roupas que eu não queria mais, ou que os meus filhos cresceram e perderam, aí eu comecei a encontrar várias respostas, tá? E é isso. Pauliana, quando você lida, você recebe uma pessoa para você atender, e essa pessoa tem as crenças limitantes, que limitam, tem as crenças dela, que limitam a progressão dela, às vezes ela coloca na cabeça dela que aquilo é uma verdade, e como você lida com essas pessoas que tem essas crenças que realmente são limitadoras? Tem muitas pessoas assim, muitas. Então, eu pergunto, sempre, por que você acredita nisso? Por que é assim? Até que chega uma hora que ela vai se embolando, se embolando, se embolando, e ela mesmo percebe que é ela que está limitando. Eu já vi várias vezes, no meio dos meus processos, a pessoa fala assim, não porque eu acho que as pessoas têm que não sei o que, por que que você acha? Não, é porque eu fui criada assim, porque a minha mãe, não sei o que, não sei o que, qual que era a realidade da sua mãe? Ah, porque a minha mãe, mas também a minha mãe, aí começava, minha mãe também sofreu muito, né? Mas a sua realidade é a mesma da sua mãe? Não, 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 a minha é diferente, mas assim, realmente, eu penso isso, porque a minha mãe falou, ah, entendi, mas sua mãe é sua mãe, você é você. Até que a pessoa caiu aí, ela fala assim, gente, eu não estou limitando isso na minha cabeça. Então, o coaching, o processo de coaching, a gente trabalha com perguntas que vão te ajudar a encontrar suas respostas, tá? E às vezes, eu gosto de sugerir alguns exercícios, pra pessoa acender a lâmpadazinha lá dentro da cabecinha dela, porque nós temos muitas crenças limitantes, né, da nossa educação. Você não faz isso não que você vai machucar, você vai cair daí, então a gente tem medo de fazer qualquer coisa ousada que a gente vai cair, minha mãe falou, e as mães têm o poder, né? Eu, se eu falar com o meu filho, vai com sua blusa de frio, vai fazer frio, ele não levar faz frio. Mãe é o curso de frio, gente. Mãe é coach por natureza, tá? Mas... Poliana, o Átila, ele está perguntando aqui, quando a gente casa, temos que aceitar coisa que não queremos. Não. Não. Por quê? Eu acho que tudo na vida da gente, qualquer tipo de relação tem que ter acordo e uma palavrinha mágica para o sucesso. Regras. Ok? Não existe cara metade, gente, não cai nessa cilada. Isso é cilada. Não existe, tá? Essa coisa de cara metade, é coisa lá dos tempos que vendia o passe das meninas lá e do coisa da igreja, que a cara metade é aquela ali, ó. Você achou metade da laranja para fazer a gente acreditar que a gente tinha que estar com aquela pessoa. Não existe cara metade. Existe você inteira e a pessoa inteira. Duas pessoas inteiras somam, tá? E dividindo muitas coisas, elas vão ser duas pessoas muito melhores. Ok? Porém, se aquele relacionamento acabar, saem duas pessoas inteiras. Eu posso ceder, eu posso fazer acordo, eu posso ser flexível, devo ser flexível, ok? Mas, eu não posso arrancar meus pedaços e te dar. Isso eu não posso. Porque não vai dar certo. Você vai ficar com muito, eu vou ficar com pouco. E o relacionamento vai perder o equilíbrio, vai despencar. O Pauliano, ele tá dizendo que não quer a sogra dele na casa dele. Como é que ele vai aceitar? Vixe Maria, vamos fazer um acordo. Aí, vai do bom senso. Por exemplo, se for uma necessidade real da sua sogra, que tá precisando de um apoio, tá precisando de uma ajuda, vamos fazer um acordo? Olha, eu tenho muito prazer de receber a senhora aqui, porque eu acho assim, mãe é sempre mãe, né gente? Dói na gente quando o seu parceiro não aceita a sua mãe, tá? Mas eu sei que tem muita sogra que puxa a vida, né? É duro. Então, assim, vamos fazer um acordo. Olha, eu sei que a senhora precisa ficar aqui, que não tem outra situação, mas nós temos que colocar algumas regras, porque aqui não deixa de ser a minha casa. então as pessoas têm que se colocar no seu lugar. Cada um se colocando no seu lugar, né? Então, assim, a sogra tem que entender o papel dela, você tem que entender o seu papel, sua esposa tem que entender o seu papel. E entrar num acordo, isso eu aceito, isso aqui não. Não tem outro jeito, se ela tem que ficar na sua casa, e eu acredito que se não tem outro jeito, você virar as costas pra uma necessidade que é importante pra sua esposa, vai ter um problema no seu relacionamento. Então, dá pra ceder? Dá pra aguentar? Ó, vou aguentar. A mesma coisa quem tem filhos, kit de filhos. Aí, ó, por exemplo, eu tenho kit de filhos. Meu namorado, né, eu não tô namorando no momento, mas quem se relacionar comigo vai ter que entender que eu tenho três filhos, e ele vai fazer uma escolha. Porém, porém, os meus filhos não se metem na minha relação. Minha relação é minha. Meus filhos não se metem. E eles são educados pra isso. Como eu não me meto nas relações deles, né? Eu tenho um adulto só e dois menores. Então, é muito importante o bom senso. Qual é o acordo? Aqui a gente tem um acordo. Né? Eu não tá ninguém pra dormir na minha casa comigo. Tá? Se for uma relação séria, uma relação bacana, e que dá certo com os meus filhos, e quiser vir dormir na minha casa, tudo bem. Mas a minha casa continua sendo a minha casa e dos meus filhos. Ok? Então, são acordos que a gente se respeita. Se o meu filho traz a namoradinha dele, e tá lá assistindo televisão, eu nem passo lá. Deixo os dois. Então, nós não intrometemos na vida do outro. Meus filhos têm o limite deles, e o meu namorado também. Se eu tiver namorando, ele não entra na educação, não dá palpito, não fazia no papel de namorado. Tá? Ó, Liana, a Aline, a Aline Vasconcelos, ela pergunta, como motivar pessoas dentro de um órgão público, onde no qual já tem uma cultura, onde não valoriza isso? Olha, Aline, no órgão público, começa sempre do líder. Tá? Se não tem, se vocês não têm um líder, que seja um exemplo, um líder que sabe fazer acordo, um líder que sabe colocar regras, vocês estavam todos desmotivados sempre. Né? Porque um órgão público, a gente não pode controlar as pessoas. Você trabalha ali, você não tem como motivar todo mundo, você tem como melhorar o ambiente que você está. Mas, em uma empresa, órgão público, na escola, todos são responsáveis pela energia, pela energia do lugar. Todo mundo tem que fazer a sua parte, então você pode colaborar. Agora, a liderança faz muita diferença nesse caso. Quando for fazer um trabalho com um órgão público numa empresa, tem que ser um trabalho conjunto. Não adianta um estar motivado, o outro, alfinetar o outro, o outro, tem que ser todo mundo entrando na mesma energia. Tá? Eu quero convidar as pessoas, não sei se viram o meu Instagram, que é poliana é underline a guiar para... Pronto. Lá em cima, lá em cima, tá aparecendo para quem está assistindo, tá aparecendo lá em cima o teu Instagram. Ótimo. Lá em cima, tá aí. Obrigada, Rodrigo, pelos seus comentários. Viu? Muito obrigada aí, todo mundo que está comentando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Rodrigo, para a gente não deixar ninguém no vácuo, né? Concordo. Colocar no lugar do outro é essencial. Exatamente. É muito importante. Eu sempre falo. Gente, quando vocês começarem qualquer relacionamento, seja de amizade, seja de trabalho, seja de namoro, seja de picar, façam acordos. Façam acordos com seus filhos. Coloquem regras. Olha, tudo bem. Por exemplo, aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que esse problema não é seu, mas eu sou uma pessoa mais ciumenta. É meu jeito de ser e eu estou tentando melhorar isso. Mas você pode colaborar? Então, assim, diminuir certos comentários em rede social, certos likes que me incomodam em rede social, você pode fazer isso? E aí você só fazia um acordo. Ah, tá bom. Eu não quero que você me controla, mas eu vou diminuir. Um homem que fica incomodado porque a mulher sai muito... Eu falo assim, ah, se o homem não aceita a sua roupa, larga o homem. Eu acho que tem que ter um acordo. Poxa, você é um cara que você gosta. Às vezes você sai lá toda gostosona, meio peito pra fora, chamando atenção, toda bonita, todo mundo te olha e o cara se sente constrangido. Quando ele te fala assim, olha, eu me sinto constrangido. Será que você poderia evitar diminuir um pouco? Poxa, se você gosta do cara, se vai ser bom pra relação de vocês dois, por que não? Por que é rebeldia de não ceder nada? Então, por que que então o cara tem que deixar de ir pro futebol dele? Porque você não gosta. E você não pode mudar a sua roupa porque o cara não gosta. Então tem que ter acordos e bom senso. Tem essa coisa de machismo e feminismo. São dois extremos. Nós precisamos é jogar tudo. Não é competição, galera. Pauliana, faltam cinco minutos aqui pra encerrar a nossa live. O que é bom passa rápido, viu? Eu quero aqui, antes de passar pras suas considerações finais, eu quero deixar só dois avisos aqui, né? O primeiro aviso é pra quem não segue ainda a Pauliana, lá em cima tem o Instagram dela, vamos seguir, né? E quem também tá assistindo, não segue o Diálogo Ponto Aberto, pedir pra seguir. Nós estamos com lives diariamente com diversas temáticas, inclusive, Pauliana, amanhã às 19 horas, nós vamos fazer uma live com Portugal, tá? Ah, que legal! É com lá um professor, ele é um professor, ele é diretor de turismo lá da Universidade de Aveiro. Ele é o coordenador geral do curso de turismo, gestão e economia. E ele tem doutorado em turismo no Reino Unido, ele tem a formação dele. Ele vai falar pra gente aqui como está a reabertura do turismo lá em Portugal, como eles estão vendo isso. Então, vai ser bem bacana, amanhã às 19 horas. E, então, é isso, pessoal. Vamos seguir a Pauliana, seguir o Diálogo Aberto, e a gente, todos nós aí nos acompanhando. Obrigado, Pauliana. Então, eu gostaria de dar a sua mensagem final, tá? Eu quero dizer que eu quero dizer que foi realmente foi um presente para o Diálogo Aberto lhe receber nessa noite. Você, como eu já lhe disse no começo, e vou dizer agora novamente, você transmite boas energias, sabe? Eu, assim, tenho certeza quem participou dessa live aqui, quem me ouviu, vai sair melhor do que entrou, tá? Então, assim, muito obrigado. Então, deixa as suas considerações finais aí do que você enxerga no mundo pós-Covid-19. Ok. Bom, primeiro quero agradecer a você pelo carinho, pela gentileza, pelo convite. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. depois quero pedir para vocês darem print aí na tela e compartilharem, nos marcar, marcar o meu Instagram e o seu, o Diálogo Aberto, para divulgar essa live que está tão bacana. E eu vou tentar finalizar aqui respondendo algumas pessoas. Agradeço, estou lendo todos os comentários aqui, viu? Obrigada. Pauliana, essa é a minha mãe que está parabenizando. Marta Pereira está parabenizando a minha mãe, ó. Ah, obrigada. Obrigada pelo seu carinho. Gente, muito feliz de ver todas essas pessoas. Ah, estou agradecido. Eterna poupa ganha. Passou rápido. Vamos esticar mais um pouco. Ih, está acabando porque o Instagram só permite uma hora. Eu quero agradecer a todos vocês e vou tentar responder aqui. A Marta que está falando, as pessoas têm medo de se encontrar interiormente e a gente falou também que eu estou dizendo. Minha mãe já se entrometeu muito no meu casamento, mas chegou um momento que não permite mais e disse... É a minha mãe. É a minha mãe. É a minha mãe, viu? Minha mãe que fez essa pergunta. Ah, tá. Um abraço para o meu amigo Eric Vasconcelos aqui, o secretário-executivo de Turismo de Fortaleza. Grande abraço. Então, vou tentar responder essas duas perguntas para vocês... Faltam três minutos para encerrar aqui, tá? Ok. Responde rapidinho. Pessoal, se vocês querem ser felizes de verdade, vocês precisam se encontrar. E esse encontro, muitas pessoas têm medo porque elas não querem encontrar com seus fracassos, seus defeitos, mas eles são fundamentais para o seu crescimento. Então, tá pedindo para tirar os comentários, desativar os comentários para aparecer aí o sorriso. Como é que eu desativo o comentário, hein? Dentro dessa partezinha comentário... aqui, 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 aqui. tem, tá aqui. Pronto, pronto. Isso. Ó, vamos fazer a foto. Muito bom. Então, nos encontrar, às vezes, dói, mas é a única forma que a gente tem de tomar o controle da nossa vida. Nós precisamos conhecer nossos defeitos, nossas derrotas, para a gente potencializar as nossas habilidades e qualidades, tá? E assim, a gente vai conseguir colocar acordos com as pessoas que a gente ama, a gente vai conseguir tomar o controle da nossa vida e fazer entender a mãe, a sogra, ou quem for, que você precisa fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões e que essas pessoas serão sempre amadas, mas que elas precisam respeitar a posição de vocês, porque a vida é de vocês. Então, o que eu posso deixar aqui agora é se encontre com você mesmo, entendeu? Aproveite a pessoa que você é, conheça o que você tem de ruim, de defeito, de ruim no sentido de sou tão ciumento, sou tão inseguro, por que que eu sou? Muito entendeu o porquê e começa a trabalhar de um modo positivo, diferente, eu posso mudar. A partir do momento que você acreditar que você pode mudar, você vai ter coragem para fazer qualquer mudança na sua vida e vai ter uma vida incrível. Então, não importa se tem corona, se não tem corona, construa o seu mundo o melhor possível com o que você tem hoje e agora. Tá bom? Pauliana, nós teremos um mundo melhor depois do coronavírus? Nós podemos ser melhores em qualquer situação. O coronavírus veio nos ajudar a refletir um pouco, mas você pode ser melhor em qualquer situação. Podemos ter um mundo melhor, não sabemos, depende de nós. Eu vou construir o meu mundo cada vez melhor. Tá? Então, depende de cada um de nós. Parabéns, Pauliana, pelo teu trabalho, tá? Parabéns, assim, pela... Você realmente é iluminada, tá? Você é uma pessoa iluminada e muito obrigado pela aula, pelos teus ensinamentos, teus esclarecimentos, que eu tenho certeza que ajudou muito dos seguidores que nos assistiram aqui nessa noite. Eu fico muito, muito, muito feliz por isso. Essa é a minha mensagem. quem está aqui parabenizando a live, a secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba, que honra a doutora Fernanda. Muito obrigado. A doutora Fernanda Pacobaíba é uma gestora pública que eu admiro muito. Mulher no poder. Muito bom. Isso aí. São grandes mulheres que estão aí realmente liderando, né? A mulher tem um potencial incrível. Eu adoro ver as mulheres no poder, porque é a mulher que vai no poder com amor. Ela trata, ela consegue olhar todos os ângulos, ela consegue olhar o contexto e fazer tudo. Nós somos multifuncionais. Então, mulher no poder, ó, show. Adorei. Obrigada, gente. Um grande beijo. Obrigada pelo carinho e até a próxima. Espero vocês no meu insta. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, de muita paz aí, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Secretária Fernanda, muito obrigado. Natasha, o Átila, enfim, tanta gente aí maravilhosa aí que estão nos assistindo, que pessoas que engrandeceram aqui a nossa live. Abrilhantaram, né? Abrilhantaram a nossa live. Até amanhã, às 19 horas, com uma nova live especial para todos nós. Muito obrigado, Pauliana. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Secretária, falta aqui um minuto aqui para encerrar. Natasha, muito obrigado. Erika Fono, doutor Israel, obrigado. amanhã com um especialista em turismo lá de Portugal, em turismo, economia. Ele vai falar sobre o desenvolvimento econômico lá de Portugal, como eles estão tratando essa questão da retomada do desenvolvimento econômico. Amanhã, às 19 horas, aqui no Diálogo Aberto, uma live especialíssima para todos nós. tá? Então, até amanhã. Aguardo vocês, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Uma semana abençoada. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Boa noite.